O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A décima terceira rodada do Campeonato Regional 2016 foi marcada por jogos emocionantes. Abrindo a rodada da semifinal, o Arroio empatou com o Palmeiras em 1x1, mas levou a vitória com a vantagem de posição na classificação. Já o CFC venceu o Eckert por 5x3, se classificando para a final junto ao Arroio. Essa foi a penúltima rodada do Campeonato. A rodada final acontece dia 23 de setembro, às 8h da noite, no Ginásio de Esportes AABB, o Arrozão.